Pobre Nuri Pobre Nuri, seu Natal será sacal Na escola ele não foi bem Então esse ano presente não tem Mas o pior de tudo é o papo sobre Jesus Pobre de mim, pobre de mim Presentada, desgraçada Mais uma reunião de família Não aguento mais essa agonia Só era cristianismo E agora tem bolsonarismo Bolsoníneo de volta De novo não!